o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limitado e galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com mil copias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza bom então pessoal não está aqui no mapa o que que a gente tem que fazer um seguinte clica aqui e aqui tá falando derrote o King beleza no mundo 2 então galera você tem que passar para o mundo 2 beleza o mundo 2 está ali o castelo King é o rei lá beleza vai ter que derrotar ele lá certo mas para isso você vai ter que ter 10k para passar lá galera não é fácil não hein já vi aqui porque fui derrotar esse cara aqui ele dá um só eu tava com 300 agora consigo derrotar ele agora eu tô com coisa aqui demorada eu achei ela vou ver se tem que derrotar ele rápido agora agora tá mais rápido mas é meu demoradinho para derrotar agora eu tô com mil né então você vai ter que derrotar e a juntar 10 mil deixa ele me der não vou derrotar ele até lento para derrotar a gente você vai ter que juntar 10 mil galera para passar de três fases chegar lá você vai ter que derrotar o boss lá deixa eu ver quanto que é o boss dessa fase aqui só para dar uma olhada para ver ó 75k isso aqui 500k galera então é demorado para passar aqui beleza vai passar aqui imagina para passar a segunda fase lá aí aqui é o seguinte galera você vai ter que ser craftar três itens isso aqui deve ser pet galera tem as máquinas aqui de pet aqui ou é no segundo mundo é nesse beleza ó é uma máquina aqui eu não sei se aqui ó gold aqui ó para fazer pet pode ser aqui ó tá vendo pode ser aqui pode ser pode ser provavelmente no segundo mundo que só tem essa máquina aqui galera e aqui você vai ter que forjar um item galera forjar um item deve ser o que a sua arma a espada que quando é forja sempre ferramentas que você faz beleza espada machado essas coisas certo tu vê tem uns presente aqui também ó lá vai pegando aqui ó mostra meio dois aqui aí você vai pegando aqui também vai te ajudar beleza lá pegar você tem uma roleta aqui também e roda aqui também que você ganha as outras coisas vai pegando gira aí não sei como que ganha mas eu tô com gira ali então vamos ver que eu vou ganhar 75 vitórias para ajudar para passar ali já lá eu ganhei lá em cima então já ajuda você certo aí dá para comprar um pet aqui agora para você ficar mais forte então você vai jogando aí galera para tentar pegar esse tipo abrir um só certo deixa eu ver que é isso mesmo foi na máquina aqui mas eu acho que tem que ter mais para fazer pet agora apareceu ó aí você crafita aqui ó 20% de chance eu vou matar ele porque eu sei porque eu sei que não vai dar certo e eu falei para vocês a deu certo ainda que me tira hahaha ai meu deus só porque eu tô fazendo o vídeo ah então tá bom ajudou vamos ver se captou alguma coisa eu não sei se crafita não não sei galera eu acho que quer fazer pet ouro então galera é tudo no mundo 2 que eu eu fiz o pet ali deu o pet ouro beleza então para pegar esse item as missões tudo para o mundo 2 ou 3 galera beleza já vi que vai demorar galera porque é 500k ali já nem sei se vale a pena tentar pegar esse item mais eu falei a mundo 2 é fácil mas agora que eu olhei aqui galera que eu tinha dando uma olhada só para passar esse cara aqui galera 500k eu não tô ali um nem 10k ainda de força e você sabe que para derrotar ele tem que ser muito mais quinhentos tem que ser um sei e quinhentos cinquenta e seiscentos ó porque eu tô aqui 10 mil ó 75 12 mil esse aqui é 12 mil 11 mil vou bater 12 mil vocês vai ver como é demorado ó tá vendo para derrotar ele não é fácil ó ó lá tá vendo ó lá você vê ó você vê como que é eu tô com 12 mil em nem deu para disputar para você ver que o jogo é apelão ó tô com 13 agora pela lógica para mim ganhar dele né apertei ali e nem adianta galera olha lá cara é muito apelão tá bom ah se soltar já era então tem que tá muito mais forte que o cara para você tá tentando disputar com ele beleza não sei não acho que não vale muito a pena esse sentido o jogo é difícil demais valeu agora eu vou tá deixando o link do item link do mapa aí para quem quiser tentar pegar esse beleza galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau e aí